O direito à literatura está de volta, identidade e alteridade. Esse é o tema do nosso programa de hoje, aqui no estúdio, nosso convidado nos ajuda a entender mais sobre esse assunto por meio da literatura. Na filosofia grega, identidade e alteridade eram concebidos como diametralmente opostos. E isso mudou ao longo da história. Ou não? O que você acha, Drayton? Realmente, esse é um tema clássico na filosofia grega. Segundo algum, seria o grande tema da filosofia em geral e da grega, a relação entre identidade e diferença. Identidade de aquilo que não é o si mesmo. Aquela frase maravilhosa da Clarice Lispector na abertura do programa, que tem um caráter quase que enigmático, mas que é muito profunda. A palavra identidade, aí está id no início, apronta para esse si mesmo, idios em grego, idiosincrasia em português. E o outro, alteridade, nós temos na Grécia duas palavras para designar isso. O heteros, que é o outro de dois, e o halos, que é o outro entre vários. E aparece uma frase lapidária em Aristóteles, na Ética Nicômico, que é no contexto da tematização da amizade. Quando ele diz que o amigo, Rófilos, é um outro si mesmo, é um outro eu, como se traduz também. É um outro eu, é um outro si. Então, essa questão é uma questão central para os gregos, a relação entre aquilo que eu sou, aquilo que me caracteriza, aquilo que me identifica, e aquilo que eu não sou. Eu acho importante essa herança que nós trazemos ali da Grécia, nessas definições que nós chamamos de racionais, daquilo que é o nosso, daquilo que é o nosso filos, o nosso próximo, o nosso igual, e aqueles que nos excluímos. Então, eu volto para o tema desse livro, que me impactou bastante, que traz essa questão, como nós lidamos com essa racionalidade, com essa questão da identidade e da alteridade, de uma maneira racional. Eu fiquei muito impressionada, quando eu cheguei no Brasil e me engravidei, de me deparar com um médico que quase me proibiu de fazer um exame pré-natal, para ver se tinha trisomia X, o síndrome de Down, porque de qualquer forma ele não poderia fazer nada. Eu não tinha me dado conta que eu tinha mudado de país, e que, então, a questão do aborto, por razões de saúde, não estava dentro das minhas possibilidades aqui no Brasil. Só se a tua vida estivesse em perigo. E até hoje não mudou isso. Não mudou, né? E, portanto, essa questão, para mim, ela é muito presente, porque, então, como nós lidamos, como nós excluímos racionalmente um ser afetado por uma certa doença, quando ele não aparece, assim, em carne e osso, diante de nós, tem possibilidade de, de certa forma, se livrar dele. Então, já tem uma certa intolerância com relação a esse fenômeno. Então, como se lida, então, quando isso escapa e essa fronteira, então, se fecha? É como perguntar como se lida com os direitos humanos, como se lida com a democracia, né? É, e com os sentimentos atávicos que surgem, né? Quando as questões se colocam. É, até um pouco, há uma certa eugenia sempre atávicamente presente, né? Sempre. Bom, toda a nossa cultura está voltada para isso. Sim. Terrível, né? Aquilo que me ameaça, me desistir, a outra língua, o estrangeiro, os gregos, o bárbaro. Os bárbaros. O inimigo, que é, estrose grego, que é o de fora, esse sempre me... Sempre me causa um pavor atávico. Isso que o Dryden está dizendo, estão falando de identidade, né? Cada um de nós carrega a sua identidade. E quando a gente vai falar sobre qualquer coisa dessa, se pega a palavra grega, porque é quando o grego, pela primeira vez, nós somos ocidentais, então alguém disse pela primeira vez o que uma coisa é, né? E a partir disso, de algum modo, nós nos ligamos e corremos atrás dos sentidos até hoje, né? E eles tiveram que criar uma terminologia. Claro. Existia essa terminologia. O que é uma coisa, né? Eles tiveram que criar tudo isso, né? Claro. E isso, para ti, é um prato cheio aí, né? Exato. As coisas que tu estuda, né? Os direitos humanos acabam sendo uma teoria profundamente fundada na construção de uma identidade de humano que é profundamente excludente nesse sentido. Na medida em que o sujeito clássico de direitos humanos é o homem racional, isso acabou funcionando como uma estratégia de exclusão do outro, de modo que, ao mesmo tempo em que a Europa desenvolvia o seu discurso dos direitos humanos, o seu discurso humanista, a escravidão africana no mundo colonial era tida como algo absolutamente justificável. A escravização dos índios, o extermínio dos índios era tido como absolutamente justificável. E por quê? Porque esses eram seres vistos como não plenamente humanos e não plenamente humanos porque não se encaixavam dentro de uma concepção de identidade de sujeito moderno que até hoje está na base do discurso convencional ou clássico dos direitos humanos. Nesse livro o Teza faz uma coisa muito interessante, o título é O Filho Eterno, mas quem lê com atenção o livro se dá conta que o Filho Eterno na verdade é ele, ele o pai que se agarra na sua encenação da identidade racional, intelectual, voltado para essa alteridade do artista, contente com essa alteridade e não consegue, durante muito tempo, não consegue se desvincular dessa coisa pueril, de se construir essa identidade factícia, que na verdade impede o acesso a uma identidade muito mais plena, que é o reconhecimento dessa alteridade radical. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, então, é preciso nós distanciarmos da nossa identidade para alcançar a alteridade? Isso é um conflito permanente, né? Até que ponto eu tenho que abrir mão de mim mesmo no encontro com o outro? A alternativa é ficar em mim mesmo e nunca me abrir ao outro. E aí eu vou lembrar uma música do Vinícius de Moraes, quem de dentro de si não sai vai morrer sem amar ninguém, no capoeira, né? Então, e Hegel tematizou isso, não numa linguagem poética como o Vinícius de Moraes. Então, qual é a alternativa? É eu ficar na minha auto-segurança e nessa pobreza de não me abrir ao outro, de não arriscar, vamos dizer assim, essa saída de mim mesmo para ir até o outro. e perder, vamos dizer assim, essa segurança original e me abrir ao outro. Isso que a Catherine colocou na sua obra que ela trouxe, até que ponto mesmo eu encontro o outro enquanto o outro e não o outro tão somente como uma projeção daquilo que eu quero ser. Essa é uma questão importantíssima para a psicanálise, inclusive, a todo tempo. Tu falaste que nós procuramos realizar os nossos sonhos através dos filhos, instrumentalizando, não deixando eles serem, e é uma coisa que estabiliza muito um pai e uma mãe deixar o filho ser ele mesmo, porque nós temos sempre aquela perspectiva de proteção. Mas voltando à questão da Fernanda, se posso, já na Grécia Antiga, o Lênio mencionou a democracia, a democracia grega, tão mencionada, ela é bastante excludente, porque as mulheres estão fora, as crianças estão fora, os escravos estão fora. Os metecas estão fora. Eles também estão fora. Então, sobra pouca gente. Mas já se construía uma concepção de identidade baseada na figura do indivíduo isolado, fechado em si mesmo. Tem uma questão interessante da filosofia africana, que é o Ubuntu, que é uma concepção de pessoa que remete à construção da pessoa, ela se dá a partir da relação com o outro. Não é autorreferenciada ao próprio sujeito, mas a pessoa se constitui enquanto em relação com os outros, o outro me constitui, não é uma concepção ocidental individualista em que o outro me limita, até o ponto de eu ter que exterminá-lo ou ele se transformar em uma ameaça a mim. Tem um programa maravilhoso no YouTube do Verger, do fotógrafo, sobre sua integração na cultura baiana e africana e como ele cresceu ali nesses rituais, justamente porque ali ele encontrou o que não encontrou na família burguesa, essa fraternidade ritualizada. A palavra o outro, alteridade, outro, vem do latim alienus. A palavra alienação vai a partir da questão de que eu alieno a minha ação ao outro. Então a sociedade sempre, o inferno são os outros, é o outro. E por isso que os livros de autoajuda, de certo modo, dão tão certo. Porque você não é pobre porque você não tem um padrinho, não é da sociedade estamental, ou você é pobre porque você é um incompetente pessoal, ou você não recebeu a graça divina porque você tem um encosto, como diria algum da alguma outra igreja, quer dizer, então aí vem alguém e bota a mão na tua cabeça e diz, olha, você sozinho consegue como o barão de Wendthausen, afundado no pântano com seu cavalo, puxa-se a si mesmo. Eu faço uma brincadeira, aproveito os telespectadores, essa é uma brincadeira antiga que eu faço com a linguagem. A palavra alienação é alienos, então eu alieno a minha ação ao outro. Então isso produz uma pessoa alienada. E uma pessoa alienada, ali é nada. Ali é nada. Diga devagarinho em casa, quando o sujeito é um alienado, eu digo, você é uma pessoa alienada, porque ali é nada. E a linguagem é a casa do ser, né? Só para puxar um pouco a brasinha para o lado da hermenêutica, para o meu assado aqui, porque eu tenho uma unha grande, uma coisa longa para buscar as brasas, né? É, falando nessa alienado, né? Então esse encontro com o filho no meu romance aqui, que é maravilhoso, ele vem não de maneira dos livros de autoajuda, que tu acabas de mencionar, né? Que sempre coloca uma coisa assim meio rançosa, meio sentimental, né? Mas apenas em certos momentos, né? Esse pai percebe a que ponto é uma dádiva, né? Que criaturas como esse filho tem de estarem sempre presentes, sempre, de certa forma, dispostos numa total presença, sem passado, sem futuro, sem essa tensão na qual nós nos movemos, na qual nós construímos, ensinamos a nossa identidade, né? Então o palco é passado, presente e futuro, e para nós o palco temporal no qual nós armamos as nossas identidades, que na verdade são sempre jogos, né? São projeções com as quais nós iludimos os outros e a nós mesmos, e nos deslocamos até o esquecimento do ser do Heidegger, né? Depois eu vou começar com a Fernanda, para falar um pouco sobre essa questão, como é importante para o direito, né? E a questão do outro, o século XX, os avanços, o direito à literatura vai para o intervalo, e na volta continuamos a discutir isto, puxando mais, talvez, para o direito. Fique aí e já voltamos.